A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LATERAO CORNER CIDATE Abertura 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 O que é que está? O que é que está? O que é que está? O que é o que é o que é? O que é que eu faço? Hold! Cura luta! Abertura 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 O que é isso? Vim! 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 V E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Adivantado. Acabou. Acabou.